Galo, 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 galo Na manhã desta sexta-feira, aqui no Campo 7 da Cidade do Galo, a equipe Sub-14 do Atlético sagrou-se bicampeã mineira. O time comandado por João Paulo Alves venceu o América por 3 a 2 no jogo de volta da decisão estadual. Uma campanha irretocável, 100% de aproveitamento, 10 vitórias e o melhor ataque do torneio, com 34 gols marcados. Foi a oitava final da equipe no ano e o sétimo troféu levantado. Confira agora, aqui na TV Galo, como foram os gols da vitória alvinegra e a comemoração pelo título. Apoio! 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 A gente tem essa alegria de estar comemorando hoje o sétimo título do ano, em oito competições que a categoria sub-14 do Atlético Mineiro disputou. Ele chegou em oito finais, ganhou sete títulos e um vice-campeonato. A gente fica muito feliz de saber que além dos títulos, temos formado bons jogadores, que a gente espera um dia estar no profissional do Clube Atlético Mineiro, para que o atleta possa estar sempre bem servido de talentos que vêm da base. É um resultado não só dentro de campo, mas de uma equipe multidisciplinar que a gente procurou implantar, desde o departamento de psicologia, de análise de desempenho, de fisiologia, o departamento médico também sempre nos ajudando para ter esses atletas saudáveis durante a semana. E a gente segue forte, é uma categoria que vai nos trazer muitas alegrias e é uma prova de que o trabalho está cada vez no caminho mais certo. É campeão! 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 E aí